Olá a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês no canal Historiar-se para conversar sobre a memória da Guerra dos Farrapos e a construção desse evento como um mito fundador de certa identidade gaúcha, uma gaúchidade conservadora. Obrigado, Anitta e Alcadu, pelo convite. Meu nome é Joselito Zala, sou professor de História e historiador, trabalho no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e há alguns anos eu investigo o processo de invenção das tradições gaúchas no sul do Brasil. Eu acho que a gente pode começar a nossa conversa com uma pergunta ou uma provocação. Por que a gente comemora no Rio Grande do Sul, todos os anos, uma guerra que foi perdida? Por que a gente celebra esse conflito já tão distante do tempo, lá da primeira metade do século XIX? Um conflito que envolveu uma parcela da elite latifundiária local contra o poder central, quer dizer, que não envolveu nem mesmo a totalidade da elite sul-riograndense, quem dirá da sociedade sul-riograndense como um todo. Aqui vale um parênteses. Vocês devem ter notado que eu não usei a palavra gaúcha para identificar a sociedade local ou região. A ideia de que somos gaúchos, que todos somos gaúchos porque nascemos no Rio Grande do Sul, só se estabeleceu de fato no século XX, ou seja, bastante recente. É sabido que o gaúcho foi um tipo histórico popular, marginal, que surgiu nessa grande área de fronteira porosa dos impérios portugueses e espanhol no sul da América ao longo do século XVIII e que desenvolveu na sua lida, no seu trabalho de campo, alguns traços particulares, como um vestuário específico, um vocabulário particular. Isso tudo a partir, claro, dessa atividade profissional, primeiro de caça do gado, depois de criação de gado, para extração do couro e depois produção do charque. Acontece que esse gaúcho também era um sujeito envolvido com crimes típicos de fronteira como contrabando e costumava ser recrutado nas tropas de caudilhos locais, já no século XIX, inclusive, em uma série de conflitos internos, externos e de delimitação dos territórios do que hoje são os três países da Argentina, Uruguai e o Brasil. Ou seja, um tipo social naquele momento também de nacionalidade indefinida e tudo isso ajudava a criar uma visão negativa desse tipo no que hoje são os três países. Eu gosto de brincar sempre nas minhas falas que se a gente pudesse pegar uma máquina do tempo e ir para o Rio Grande do Sul do período da farrupilha e pudesse conversar com o líder farrapo e a gente chamasse esse líder de gaúcho, muito provavelmente a gente enfrentaria sérios problemas, porque é muito possível que ele se sentisse ofendido. A escolha da figura do gaúcho para construir uma identidade regional para o Rio Grande do Sul teve sim muito de investimento ideológico por parte de intelectuais próximos do Estado do poder. Mas também teve um pouco de acaso e também teve um pouco de imposição, principalmente uma imposição social desde fora, já que no centro do país, no restante do país, em função dessa figura histórica do gaúcho, dentro dessa região de fronteira, desde o século XIX, a gente era recorrentemente chamado de gaúcho, apesar de não se considerar. Isso gerou a necessidade de higienizar a figura do gaúcho ideologicamente. Eu sustento a ideia que já no século XX, a positivação do gaúcho, a criação inclusive de um gaúcho heróico, de um mito de gaúcho heróico, só foi possível graças a sua confusão com a memória da farrupilha, que é uma memória de elite branca, estanceira, latifundiária e militar, bem ao gosto daquela escrita da história ultrapassada, muito tradicional, que celebrava os homens de poder como se eles fossem heróis. Mas essa memória também possui uma história. Pouco depois de terminado o conflito lá em meados do século XIX, em razão do grande acordo de conciliação das duas partes, a farrupilha se tornou um tema tabu nas discussões da elite política local e mesmo na cena letrada. Quando ela aparecia por escrito, como nos romances pioneiros de Calderfião, geralmente era num viés de condenação, que apontava para a vitória do ponto de vista imperial ou do ponto de vista da parcela local que foi legalista, fiel ao império. Como então a farrupilha se tornou um emblema dessa gaúchidade? Ou seja, um símbolo, um mito fundador. Com a crise do império e o avanço do republicanismo no final do século XIX, políticos e letrados que se consideravam republicanos, se identificavam com a nova causa republicana, começaram a resgatar essa memória e reivindicar o evento da farrupilha como um prenúncio de uma vocação ou um destino republicano de todo o país do Brasil. Os nossos primeiros historiadores do Rio Grande do Sul, ou seja, os primeiros intelectuais que tinham uma imagem social de historiador, o Joaquim Antônio de Assis Brasil e o Alcides Lima, estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo que lá criaram um clube regionalista republicano chamado 20 de Setembro, em homenagem à data de eclosão da revolta. Esses primeiros historiadores começaram a publicar livros, obras, textos com uma higienização ideológica do evento, ou seja, com a construção social desse fato. E isso significava, naquele momento, reforçar os laços da elite farrupilha e os laços do Rio Grande com o todo, com a nação. Ou seja, negar o separatismo, ou a fase separatista da revolta, e o separatismo da própria elite farrupilha. Assim como negar também, ou esconder, o seu pertencimento a uma fronteira porosa, com muitas trocas com o universo castelhano, e uma cultura que hoje a gente poderia chamar de híbrida. Na década de 1920, com a fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, esse processo finalmente se consolidou. Os intelectuais ligados a essa nova instituição logo se depararam com dois problemas que foram trazidos da tradição literária do século XIX, principalmente da literatura romântica. Primeiro, sim, a formação da região e a discussão sobre a formação do espaço também implicava pensar sobre o papel da figura do gaúcho nesse espaço e o caráter da figura do gaúcho como representativa ou não dessa sociedade regional. A segunda questão era a farrupilha. Foi aí, nesse momento, anos 20, que o farrapo e o gaúcho, ou seja, a elite e o popular, se confundiram no imaginário regional. Aquele estigma social do gaúcho ligado ao banditismo, ao contrabando que eu falei anteriormente, de um gaúcho que agora já é nacionalmente considerado, sim, o nosso tipo folclórico característico no restante do Brasil, esse estigma só pôde ser contornado pela elitização e pelo embranquecimento discursivo do gaúcho. A partir daí, se negava no discurso oficial e no discurso da historiografia tradicional até mesmo as origens indígenas do gaúcho e sempre se ressaltava a ascendência portuguesa da população local. Todos os traços de banditismo, todos os traços negativos, ligados ao caudilismo também, ideologicamente acabaram sendo reservados ao inimigo castelhano, na figura do gauchomalo. Quer dizer, havia um gaúcho riograndense diferente que era disciplinado, trabalhador e que se confundia com a nossa elite militar. Nos anos anteriores, ali nas vésperas do centenário da Guerra dos Farrapos, que foi comemorado em 1935 como uma grande exposição em Porto Alegre, os historiadores do Instituto Histórico voltaram a esse tema e construíram um projeto coletivo de narração, de escrita da história da Falpí. Foi nesse momento, inclusive, que se resgatou a letra do hino Farrapo, que virou o hino oficial do Rio Grande do Sul, com todos os problemas que a gente sabe que ele tem. Eu defendo que esse problema, quer dizer, a responsabilização que a gente vê em determinado verso do hino do Rio Grande do Sul, a responsabilização dos escravizados pelo regime de escravidão, na época foi visto como uma solução, quer dizer, ele foi estratégico. E aqui a gente chega na minha pesquisa em história mais atual, em que eu procuro analisar e entender como se deu o apagamento de negros, indígenas, mulheres, trabalhadores, operários, na narração do passado local ao longo do século XX, principalmente. Os historiadores do Instituto lá tinham uma pedra no sapato nesse processo de mitificação. Esse processo esbarrou na denúncia recorrente da traição de Porongos. Você já deve ter ouvido falar desse fato, desse episódio, que foi um massacre de lanceiros negros no último conflito entre tropas legalistas e farroupilhas antes do pacto de conciliação, que terminou com um conflito de fato, né? Já em 1898, o historiador Alfredo Varela, que era republicano, inclusive, próximo do poder, acabou chamando a atenção para a recorrência da lembrança dessa traição nas suas fontes orais, nos depoimentos que ele coletou, inclusive, com farroupilhas históricos. Nessas fontes do Alfredo Varela, o general Davi Canabarro abandonou os lanceiros negros desarmados durante o ataque das tropas legalistas. Naquele ano também, em 1898, outro republicano, o Alfredo Rodrigues, começou a buscar e levantar fontes escritas e orais para se contrapor à denúncia da traição. Ele editava um dos principais almanacs que circulavam no Rio Grande do Sul no momento e, nesse veículo, ele criou a ideia de que houve uma surpresa de porongos e o Davi Canabarro foi surpreendido pelas tropas inimigas. Nos anos 1920, os arquivos desse historiador do Rodrigues, né, que aderia mais à memória da farroupilha, eles chegaram à nova geração de historiadores do Instituto. E nesses arquivos também havia relatos da traição, escritos em cartas por soldados farroupilhes. A gente tem que reconhecer que muitas dessas cartas foram publicadas na revista do Instituto Histórico, mas logo houve na própria revista uma reação muito consistente, uma negação sistemática da traição e várias tentativas de salvar a honra do Davi Canabarro, né, com a publicação de muitas biografias de caráter elogioso e muito chapa branca dessa figura, né. Pois bem, a minha hipótese de pesquisa sobre esse tema, que está se confirmando com a leitura das fontes do momento, é que essa segunda etapa de formalização do mito positivo da farroupilha acabou se validando, buscando traços do discurso liberal existente realmente na farroupilha como uma resposta ao problema de porongos. Nos debates da revista do Instituto Histórico, lá da década de 1930, a gente percebe nitidamente o surgimento e a reprodução da ideia de que os líderes farrapos não apenas foram surpreendidos com o evento de porongos, mas eles eram anti-escravistas. E que o próprio Rio Grande do Sul não teria tido uma experiência escravista muito consistente. A lógica ideológica que estava se construindo era a seguinte, se os farrapos de Rio Grande eram tão liberais, não fazia sentido falar em traição aos lanceiros negros. A minha outra hipótese a respeito desse tema é que o mito da democracia sulina, que já está muito bem mapeado nos estudos de escrita da história desde os anos 80, quer dizer, o mito de que os peões, inclusive peões escravizados, viviam em harmonia, em condições de trabalho de igualdade com os estancieiros, com os donos da terra, com os latifundiários, esse mito também foi uma resposta à denúncia da traição de porongos. E em função dessa negação consistente, por algumas décadas, a escravidão no Rio Grande do Sul foi um tema tabu no campo intelectual. E o mito da escravidão que não houve, ou seja, que não foi consistente no Estado, só passou a ser desconstruído realmente com pesquisa depois da tese de doutorado do Fernando Henrique Cardoso, então sociólogo, nos anos 60, 70, e com os trabalhos também dos anos 70 e 80 dos primeiros historiadores universitários, que faziam pesquisa na universidade em nível de pós-graduação. Também, na verdade, a gente tem que reconhecer que no senso comum, ainda atual, a gente convive com a ideia de que não houve escravidão no Rio Grande do Sul, né? E até mesmo com a ideia ainda mais absurda e perigosa de que a população negra no Rio Grande do Sul é quase inexistente. Vocês lembram que no começo da fala eu comentei que o estigma do gaúcho bandido foi contornado com a sua elitização e o seu embranquecimento? Pois é, o mito do gaúcho heróico também é um produto dos debates raciais que assolaram o Brasil nas décadas de 20 e 30, 1920 e 1930. E a gente precisa reconhecer que a sua racialização fomentou e ainda fomenta discursos racistas. Isso explica porque lá na década de 50, quando foi criado o movimento tradicionalista no boom de fundação dos primeiros centros de tradição gaúcha, os CTGs, para ser mais preciso, em 1956, foi criado um CTG apenas para negros, por negros, devido à exclusão velada, mas estrutural, de mulheres e de homens negros dos círculos tradicionalistas. É verdade que alguns líderes do movimento tradicionalista à época, né? Como Barbosa Lessen, que é provavelmente o principal inventor de tradições gaúchas do Rio Grande do Sul no século XX, um sujeito que eu estudei na minha dissertação de mestrado, hoje um livro, publicado pela editora da URI, que se chama O Centauro e a Pena, Barbosa Lessen, a invenção das tradições gaúchas. Esse sujeito que tinha uma perspectiva humanista, mais plural e politicamente mais aberta, apesar de não ser necessariamente de esquerda, sujeitos como ele vieram a público para denunciar essa exclusão racista, né? Mas, de fato, e até hoje, as tradições que foram formalizadas no período, né? Eu estou pensando especificamente nas danças tradicionalistas e no cancioneiro, levaram muito pouco em conta o patrimônio cultural afro-brasileiro no sul do Brasil. A exclusão também é simbólica. Voltando à memória da farroupilha, é preciso dizer que foram os discursos daquela historiografia tradicional, lá da primeira geração do Instituto Histórico, que fundamentaram ideologicamente os CTGs. O evento fundador, inclusive, do tradicionalismo, conforme as memórias dos próprios tradicionalistas históricos, foi o translado dos restos mortais, olha só, do Davi Canabarro, para o Cemitério da Glória, em Porto Alegre. Naquela ocasião, em 1947, o Paixão Cortes, né? Que está... Que foi a figura que pousou de modelo para a estátua do Laçador. O Paixão Cortes e mais sete estudantes do Colégio Júlio de Castilhos acompanharam a cavalo vestindo bombacha e portando utensílios da vida do campo. acompanharam esse cortejo fúnebre em homenagem ao Davi Canabarro. E desse evento fundador, surgiram muitas atividades de cunho gauchesco que foram encenados por vários dias no pátio do então Colégio Júlio de Castilhos, aqui na Avenida João Pessoa, de Porto Alegre. Atividades que foram chamadas de Ronda Crioula. E essa Ronda Crioula passou a ser reproduzida nos espaços dos CTGs fundados a partir de 1948 com um boom, como eu falei pra vocês no começo dos anos 50, todos os anos, né? Próximo do dia 20 de setembro, lembrando mais uma vez a data de eclusão da Revolta Farroupilha. E essa Ronda Crioula se tornou o embrião do que hoje é a Semana Farroupilha. E talvez o último momento marcante da construção e da consolidação dessa memória farroupilha, né? De jaz conservador, que se confunde com essa gauchidade conservadora ou que acaba tornando conservadora a ideia de gaúcho, se deu justamente quando alguns líderes do movimento tradicionalista foram cooptados pela ditadura militar. Assim que a ditadura se estabelece, né? Alguns desses líderes intelectuais vinculados ao MTG são recrutados pra participar, atuar no setor de cultura e também de educação do governo do Estado. A própria oficialização da Semana Farroupilha aconteceu em dezembro de 1964, o ano do golpe. Bom, a partir daí, o mito de uma revolução farroupilha liberal anti-escravista, republicana de primeira hora e representativa de todo o Rio Grande do Sul, esse mito foi disseminado até mesmo nas escolas. O que explica ainda a persistência de muitos equívocos históricos sobre a guerra dos farrapos até hoje no senso comum, né? Bom, o que eu trouxe aqui foi uma breve síntese de um processo longo e complexo de produção de um mito histórico, um mito político e um processo que também comportou muitas disputas, conflitos e dissidências, né? Pra quem quiser se aprofundar no tema, eu tô indicando nos links que tão aqui embaixo do vídeo alguns dos meus trabalhos e também textos de colegas historiadoras e historiadores profissionais. Sim, eu não estou sozinho nesse mapeamento da mitologia política do Rio Grande do Sul. E por isso mesmo eu acho que vale ressaltar que tudo que eu trouxe nessa síntese é baseado em estudos sistemáticos, coletivos, inclusive, em muita reflexão teórica e muita pesquisa com fontes de época. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão inicial, quer dizer, de uma discussão que precisa ser enfrentada e continuada, principalmente a razão dos problemas que a construção do mito acarretaram pra nossa cultura regional, problemas de exclusão e de preconceito, né? Que ainda existem e que estão marcados até no nosso hino oficial do Estado. Pra me despedir, eu gostaria de dizer que eu escolhi a história como profissão porque eu acredito que ela ajuda a explicar o mundo. Ela ajuda a explicar como chegamos até aqui e com isso eu acho que ela pode sim ajudar a pensar sobre problemas, mapear problemas que precisam ser enfrentados se a gente quiser construir uma sociedade melhor. Se aquilo que a gente chama de cultura gaúcha é uma construção social e histórica, ou seja, se ela nem sempre foi como é, ela não precisa continuar sendo o que é. talvez seja a hora de inventar novas tradições. Muito obrigado pela atenção e um forte abraço. e um forte abraço. o que é? E aí o que é? o que é? o que é?